Item 16, processo 48.500.247.2009.68. Homologação do segundo aditivo ao termo de cessão de contrato de suprimento de energia elétrica da Eletrobras Eletronorte para a Eletrobras Rondônia, distribuição referente à UTE Termo Norte 2. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Esse é um caso antigo, eu vou tentar resumir a história para não precisar ler todo o relatório. Começou em 2000 com um contrato entre a Eletronorte e a Termo Norte, mas que na realidade, apesar de ser com a Eletronorte, era um contrato em que a Termo Norte supria diretamente a Eletroacre e a Seron. Em 2008, dada a possibilidade de interligação dos temas, a Eletronorte apresentou um termo de cessão, ou seja, o contrato passaria a ser direto da Termo Norte com a Seron. Com base na nota técnica da 100 de 2009, como era um contrato entre partes relacionadas, a SFF emitiu o despacho, em que não anuiu com o termo de cessão. A Eletronorte entrou com o recurso contratar o despacho e, novamente, com base na nota técnica da 100, no caso da nota técnica da 72, a SFF manteve sua posição. Em 10 de 2009, a Eletronorte mandou o primeiro aditivo ao termo de cessão. E na reunião da 34ª reunião da diretoria, de 2010, a diretoria deu o provimento parcial. E aí, o que vem mais importante, está no item 6, lá no 3 minúsculo. Declarar que, para aprovação da cessão do contrato proveniente da Termo Norte, faz necessário que o respectivo instrumento, que deve ser novamente apresentado, da ANEL, preveja que, a partir de 2012, o custo anual de aquisição de energia pela Seron, assim considerado o somatório dos preços de energia fixado no contrato com a média do PLD, que ficou exposta ao despacho ao longo do ano devido ao referido ao contrato, não poderá superar o custo anual correspondente à aquisição de energia comercializada no 5º leirão de energia nova. Isso foi concretizado no despacho de 2.673, de 2010. A empresa entrou com um pedido de validação, que foi negado pela diretoria em uma reunião de 2011, na 27ª reunião da diretoria. Em 2012, a Eletronorte apresentou o segundo tema aditivo. Aí, já depois de uma série de tratativas com a ANEL, aqui na época, o próprio doutor Julião, que tinha sido relator do processo original, que estava cuidando dessas tratativas, nos mantendo informados das discussões, que o grande pleito da Eletronorte era que, em lugar de ficar com um PLD que variava muito, que se tornava o contrato muito volátil, que se arrumasse um valor fixo. Essa era a grande discussão. Apresentou esse segundo tema aditivo e assim analisou, e diz, olha, não reflete o que foi objeto dessa discussão, que foi coordenada pelo doutor Julião. Aí, em 15 de 1 de 2003, portanto, nessa reta final, o processo foi, a mim, distribuído. Ele apoia diversas discussões com a Eletronorte, a Eletrobras e a própria Seron. A empresa apresentou nova proposta de segundo tema aditivo. Esse, sim, está sendo objeto de discussão aqui agora. É o resumo do relatório. Procuradoria. Esse caso não foi objeto de uma manifestação específica da Procuradoria, mas a matéria está no campo da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19. Então, sob aspectos de legalidade, ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, essa primeira parte do voto é só discutir os fundamentos do despacho 2673-2010. Segundo o voto que fundamentou o referido despacho, antes da interligação do sistema agrôndone, não havia obrigação de a Seron adquirir energia em leirões, mas sempre existiu a obrigação de aquisição de energia ao menor custo efetivo, conforme determina seu contrato de concessão. Para a aferição do cumprimento do dever de aquisição ao menor custo efetivo, estipulou-se que devia ser utilizado como parâmetro as alternativas de contratação que preencham cumulativamente as seguintes características. Tenham sido descartadas pela distribuidora e tenham prazo de duração e volume compatíveis com o da contratação efetuada em seu detrimento. Nessa linha, adotou-se como parâmetro o elemento 5 realizado em 2010, com o início de suprimento 1 de 1 de 2012. Alternativa de contratação que, cumulativamente, foi descartada pela Seron e mostrou-se compatível em termos de prazo e volume de energia negociada com as sessões em apreço. Aqui, no decorrer do recurso, a Seron apresenta sua identificativa porque procedeu dessa maneira, que não foram acatadas pela ANEL. Apesar do previsto desde 24 de 2007, a interligação do sistema agro-rodona para dezembro de 2008, a Seron descartou sua participação no leilão a 5. E, em 12 de 2008, firmou os termos de sessão referentes à energia proveniente das usinas Termo Norte em 1 e 2. Assim, ao deixar de adquirir a energia no referido do leilão e optar por adquirido por meio das sessões em tela, a Seron teria incorrido em custo de aquisição superior àquele do leilão. Assim, com base no contrato de concessão, procurou-se criar condições para compra de energia ao menor custo para os consumidores repassar os menores custos para a CCC. Dessa forma, para se ter aprovação da sessão em questão, o despacho de 2073 determinou que o custo anual de aquisição de energia, e assim considerado o somatório dos preços de energia fixados no contrato, com a média do PND que ficou exposta à Fidora, não poderá superar o custo anual correspondente à aquisição de energia no 5º leilão de energia anual. Assim, o repasso aos consumidores do custo interno dessa contratação estaria limitado ao valor do custo anual correspondente à aquisição de energia comercializada no 5º leilão de energia anual, realizado em 10 de 2007. Entretanto, a Serão e a Eletronorte alegaram em diversas correspondências reuniões que tal condição imporia em enorme certeza e, consequentemente, volatilidade nos custos de aquisição de energia, que variariam fortemente com o PLD, quando o objetivo de um contrato de longo prazo é exatamente o contrário. Dessa forma, por diversas interações entraram em as empresas envolvidas, entendo que a sessão em questão pode ser aprovada nas seguintes condições. Essas condições, todas elas, estão no próprio termo de sessão que foi escrito pela empresa e apresentado aqui. A Serão pagará mensalmente a termo norte e a energia limitada o valor estabelecido no contrato firmado originalmente entre a ESE e a Eletronorte. A Serão será responsável perante a CCE pelos resultados da contabilização, incluindo as perdas da rede base, pelas exposições ao mercado, abrangendo a redução de garantia física que der causa, pela liquidação financeira e pelas penalidades. Isso aqui, verdade, como o próprio termo de sessão diz, desde o início, desde o primeiro, que era o contrato por disponibilidade, todo contrato por disponibilidade existe isso. E no termo de sessão, acho que a cláusula quarta fala que é um contrato do tipo disponibilidade. A UTE termo norte 2 será responsável pela sua garantia física, conforme cláusula de disponibilidade estabelecida no contrato firmado originalmente entre a ESE e a Eletronorte. Esse também é semelhante a todo contrato por disponibilidade. O repasso tarifário dos consumidores da Serão estará limitado ao custo médio da potência de energia comercializada no ACR, definido pela SRE, observado o inciso E a seguir, que é esse. O acionista da distribuidora cobrirá a diferença entre a receita fixa do contrato, valor da energia assegurada, mas o valor da energia suplementar, somado com a tarifa de sistema de transmissão e a receita fixa a que ela estaria exposta se tivesse participado do leirão A5 de 2007, calculado pela diferença entre o valor relativo ao preço do quinto leirão no dia 9 de outubro de 2007 e a média dos mínimos valores entre o CVU da usina e o PLD, média mensal do supermercado do Sudeste, registrado em janeiro de 2002 e outubro de 2007, ambos atualizados pelo IGPDI. IGPDI, porque é um índice de atualização do contrato original. A diferença será coberta pela CCC, a limitação de repasso será aplicada a partir de janeiro de 2012 e a tabela constante da cláusula segunda deve ser excluída ou corrigida de modo a retratar as condições impostas acima. Por que isso? Em termos de sessão, todo ele reflete exatamente o que foi discutido, mas a tabela, por algum equívoco de alguém, não sei se tem algum representante, ela não reflete o resultado, a gente simulou as contas, tem lugar de ficar pedindo para incluir a tabela, é melhor aprovar sem a tabela, ela não vai fazer a menor falta, do jeito que ela está até atrapalhando. Então passo para o dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por homologar o segundo aditivo ao termo de sessão do contrato de suplemento de energia elétrica entre a eletronorte, da eletronorte, né, para a Seron, referente à usina termoelétrica termo norte 2, com exclusão ou correção da tabela, aqui é melhor colocar logo exclusão, da tabela constante do parágrafo quinto da cláusula segunda, de modo a retratar exatamente as condições expostas no parágrafo 21 deste voto, e também que consta no próprio termo de sessão. E, por consequência, determinar a CCE que proceda a recontabilização, a partir da data de interligação do sistema Acre-Rondônia, ao sim, de modo a considerar o registro dos montantes contratados da UDF-Termonorte antes, em nome da eletronorte, para a Seron. É que vai dar um bocado de trabalho para a CCE, que tem, não sei se você lembra, tem umas penalidades que a Seron deveria pagar, porque o contrato não estava em nome dela, tudo isso tem que ser resolvido nesse bojo aí. Não está dando prazo, porque não se sabe quanto tempo a CCE vai precisar para fazer isso, mas a SEM já está bastante ligada no problema. É o voto. Em discussão? Doutor Divaldo, acho que a essência do termo de sessão que foi apresentado é evitar a oscilação, porque é um contrato de disponibilidade, o gerador recebe a receita fixa, tem que ficar disponível e o risco corre por conta da distribuidora. Da forma como ficou o voto, esse risco de variação do PLD ficaria com o gerador. Então, foge do que é um contrato de disponibilidade em que há inversão do risco. Então, desde a data em que aprovamos, no mesmo dia em que nós julgamos o caso lá atrás, o doutor Nelson observou isso, que talvez a gente pudesse pensar numa fórmula de travar a receita fixa e deixar o risco por conta da distribuidora semelhança do que ocorre num contrato de disponibilidade. Então, a essência é essa. E acho que, naquela ocasião, inclusive, falei com o doutor Nelson que achava razoável. A questão era chegar em qual seria a trava da receita fixa. Então, acho que o principal do voto está aqui nessa letra E do parágrafo 21. Não é isso? Agora, eu te confesso que eu estou com algum déficit de atenção por conta da noite mal dormindo, mas eu não consegui entender aqui o... Eu não consegui... Entender como é que vai ser a receita fixa do contrato, até ser o resultado que se quer... A ideia, eu compreendi a essência, mas eu não consegui entender aqui pela descrição aqui da letra E como é que isso vai ser feito, né? Julio, a minha pressa é deliberar isso numa reunião em que você esteja. A sua última é a semana que vem. Então, não teria... Tanto que o meu compromisso com todas as partes envolvidas é de a gente resolver isso até o dia 16. Se você quiser entender melhor, a gente explicar melhor, não tem o menor problema retirar de pauta e trazê-lo aqui dia 16. Não, eu não tenho... Porque você... Porque praticamente eu só fui relator na etapa final. É, é. Mas o meu ponto, Julio, é o seguinte... Eu não discordo da ideia, não discordo do termo de sessão. Eu só fiquei na dúvida se aqui na letra E a gente, de fato, escreve o que nós pretendemos que seja. Eu fiquei nessa dúvida. Porque lendo aqui, talvez me falte aí algum ponto, e como eu falei, tem essa questão do déficit de atenção, mas, lendo eu não consegui chegar no... na ideia que é a que permeou toda a discussão, né? Mas eu posso estar não conseguindo fazer a leitura devida. Não, mas eu acho que, talvez, doutor Edvaldo, ainda que não seja necessário tirar, mas, assim, a gente ficar com o compromisso de... refinar aqui, como nós usamos naquele outro caso, a redação, para não ficar essa dúvida. E eu leio novamente na próxima reunião. Essa coisa, para mim, tem que... Porque aí, além do relatório, naturalmente, precisa estar bem refletido no tal contrato e no despacho, que vai ser, que é o ato, né? Que vai retratar a situação, né? Até porque essa redação aí do... E tem, na realidade, essas condições para refletir também o que envolve o mercado, etc., foi feita pela CEM, ontem. Então, isso já foi modificado mais duas vezes para ficar melhor compreensível, mas pode ser que, de fato, ainda não esteja. Eu mesmo, lendo aqui agora, na hora que estava olhando, falei, poxa, será que isso ficou tão preciso? Eu acho que não custa nada a gente fazer dessa maneira. E a gente pode até deliberar. E aí, na semana que vem, aprimora esse texto e eu não tenho o menor problema da gente dizer como é que ficou o texto final. Então, concordam com o encaminhamento que a gente pode deliberar hoje? Eu deixo para proclamar na próxima reunião, que aí já proclamo com a redação já aperfeiçoada. Fica melhor. Ok? Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, como combinado, será melhor escrito aqui esse positivo. E na próxima reunião eu proclamo o resultado já com a redação corrigida. Obrigado. Próximo item. Temos um item, o item 16, pendente da reunião da 25ª reunião pública ordinária. Então, vamos encerrar esse item 16. Depois, iniciamos a nossa 26ª reunião. Então, o senhor secretário que chama esse item 16 para que a gente encerre o processo de votação. Então, o item 16 da 25ª reunião pública ordinária é o processo 48.500.247.2009.68. Homologação do segundo aditivo ao termo de sessão do contrato de suprimento de energia elétrica da Eletrobras, Eletro Norte, para a Eletrobras Rondônia Distribuição, referente à usina termoelétrica Termo Norte 2. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, esse caso aqui, quando da fase de discussão na reunião passada, o Julião levantou um problema de não entendimento do que estava escrito no item E. Eu vou repetir o que está escrito no item E. Bom, aí eu achei essencial a total compreensão de todos, sobretudo do Julião, porque esse voto aqui, na realidade, é um voto que procura atender condições que foram estabelecidas em um voto dele em uma reunião de 2011 ou 2012. Então, é essencial que isso fosse atendido. E eu vou ler novamente o item E. Não tem como colocar na tela, não, doutor. Acho que está aí, foi mandado para a pauta disso, se eu não me engano. Se não, eu vou ler. Não é tão longo. Ação de lista da distribuidora cobrirá a diferença entre a receita fixa do contrato, somado com a tarifa de uso de termos de distribuição, e a receita fixa que ela estaria exposta se tivesse participado do leilão a menos 5 de 2007. Aí vem a primeira diferença. Aí vírgula, calculado pela diferença entre o valor relativo ao preço do quinto leilão de energia 9 de outubro de 2007, e tem três notas de rodapé, onde explica os valores. Por exemplo, qual era o preço do leilão de energia 9 de 2007? 128,61 reais por megawatt-hora. Aí segue. E a média dos mínimos valores entre o CVU da usina, utilizado no programa mensal de operação no meio de novembro de 2009. Aí tem uma nota de rodapé dizendo qual é esse valor. E o PLD médio mensal do supermercado sudeste, registrado em janeiro de 2002 e outubro de 2007, ambos atualizados pelo IGPDI. Aí diz qual é esse resultado, que é 113,62 reais por megawatt-hora. Por que esses números são importantes? Porque a cada atualização do valor do contrato, são esses números que a SRE vai utilizar. Então, essa foi a mudança, a nota de rodapé, e aquele texto lá que fala, calculado pela diferença, etc, etc. Acho que agora isso veio do próprio Julião e sua assessoria, eu, a Catei. E agora vou ler novamente o dispositivo. Diante do exposto, considerando que o começo do processo é listado, voto por homologar o segundo aditivo ao termo de exceção do contrato de suprimento de energia elétrica entre a Eletronorte e as centrais elétricas de Rondônia, referente à usina termoelétrica Termo Norte 2, com a exclusão ou correção da tabela constante do parágrafo 5º da Cláudia 2, de modo a retratar exatamente as condições expostas no parágrafo 21 deste voto. E, por consequência, determinar que a CCE proceda a recontabilização a partir da data de interligação do subsistema Acre Rondônia ao sistema interligado nacional, de modo a considerar o registro dos montantes contratados da UTE Termo Norte 2, antes, em nome da Eletronorte, para a CEROM. É o voto. E, na verdade, o dispositivo, não houve mudança, nós já havíamos votado, não é isso? Então, já restou aprovado. Tendo, então, esclarecido o item lá, acho que não tem mais nenhuma observação a fazer, não é, não? Também não. Então, eu passo a proclamar o resultado, então. Então, a diretora decidiu, por homologar o segundo aditio ao termo de concessão do contrato de suprimento de energia elétrica, sessão, né, do contrato de suprimento de energia elétrica da Eletronorte para a CEROM, referente à usina termoelétrica Termo Norte 2, com a exclusão ou correção da tabela constante do parágrafo 5º da cláusula 2ª, de modo a retratar exatamente as condições expostas no parágrafo 21 deste voto. E também, por consequência, determinar que a CCE proceda à recontabilização a partir da data de interligação do subsistema Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional, de modo a considerar o registro dos montantes contratados da UTE Termo Norte 2, antes, em nome do Eletronorte, para a CEROM.